Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o entenderam, enquanto não veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, pela sua cruz e ressurreição, socorrei-nos sem demora. Jesus, abreviai a sua volta. 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 Segundo mistério. Então de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Velai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Jesus, pela sua cruz e ressurreição, socorrei-nos sem demora. Jesus, abreviai a sua volta. Jesus, abreviai a sua volta. Jesus, abreviai a sua volta. Terceiro mistério. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Havês, pois, de ouvir guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos turbeis, porque importa que assim aconteça, mas não é este ainda o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestilências e fomes, e terremotos em diversos lugares. E todas estas coisas são o princípio das dores. Jesus, pela sua cruz e ressurreição, socorrei-nos sem demora. Jesus, abreviai a sua volta. 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 Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta. Quarto mistério, a aflição será tão grande que desde que há mundo até agora não houve nem haverá outra semelhante. E se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma, porém serão abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos. Jesus, pela sua cruz e ressurreição, socorrei-nos sem demora, Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta. Jesus, abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta. Quinto mistério, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará o seu resplendor. E cairão as estrelas do céu e se comoverão as virtudes que estão nos céus. E então verão o Filho do homem, que virá sobre as nuvens com grande poder e majestade. E então enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos de todos os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus, pela sua cruz e ressurreição, socorrei-nos sem demora, Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta. Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta, Jesus abreviai a sua volta. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.